Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Me cuida sim Cuida de você Em sinal de arrependimento não rasgue as vossas vestes Rasgue o vosso coração diante de Deus esta noite Se entregue por completo Se esvazie de si mesmo E dê o seu melhor Decidi me humilhar Fazer o que ninguém nunca fez O meu perfume derramar aos teus pés Pra chegar aonde ninguém nunca foi Eu decidi estar aonde poucos vão Muitos querem teus olhares Mas eu quero os teus pés Decidi quebrar meu vaso E tirar o melhor de mim Se o perfume do vaso for tão caro Ainda é muito pouco Pra ti Eu quero o meu vaso Sinto o meu melhor perfume Eu me entrego por completo Sem reservas eu me vendo Pai, eu não quero chegar em teus braços Sem antes passar pelos pés Conhecer quem tu és Em detalhes Eu quero te adorar como ninguém te adora Eu quero orar como ninguém ora Eu sei que muitos também te amam Mas quero te amar como ninguém Mas quero te amar como ninguém te amam Eu sei que os vasos podem ser iguais E o que um faz o outro também faz O segredo está no que tem dentro do vaso Eu decidi quebrar meu vaso Humilhai-vos perante a soberana mão de Deus Humilhai-vos, humilhai-vos Humilhai-vos diante de Deus Aleluia Eu quero o meu vaso Te dou o meu melhor perfume Eu me entrego por completo Sem reservas eu me vendo Pai, eu não quero chegar em teus braços Sem antes passar pelos pés Conhecer quem tu és Em detalhes Devam de suas mãos Eu quero te adorar como ninguém te adora Eu quero orar como ninguém ora Eu sei que muitos também te amam Mas quero queimar de amor por ti, Deus Eu sei que os vasos podem ser iguais E o que um faz o outro também faz O segredo está no que tem dentro do vaso Eu quero te adorar Eu decidi quebrar meu vaso Eu decidi quebrar meu vaso Oh glória, oh glória Oh glória, oh glória E te dar o melhor de mim E se o perfume do vaso for tão caro Ainda é muito Oh glória, oh glória, oh glória O melhor E se o perfume do vaso for tão caro Ainda é muito Ainda é muito pouco Daquele que tu não pode Daquele que é Daquele que é poderoso Oh Aplauda a Deus 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 Só que ninguém sabia que o que estava morto ia ressuscitar Ninguém sabia que no quarto dia Jesus ia lá Vai ser sempre assim Deus coloca uma vírgula onde tinha fim Era choro de lá, era choro de cá Sinal de interrogação em todo mundo Marta chora de lá e Maria de cá No velório decretar um luto Só que ninguém sabia que no quarto dia Jesus ia lá Só que ninguém sabia que o que estava morto ia ressuscitar Ninguém sabia que no quarto dia Jesus ia lá Vai ser sempre assim Deus coloca uma vírgula onde tinha fim Oh 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 Se a morte colocou o ponto final Teu Deus transforma em vítula só pra mostrar Que hoje o mistério é sobrenatural Na sua vida, no seu lar Recebe vida Ressuscita Só de você passar, Deus vai impactar Recebe vida Ressuscita Pode ser seu quarto dia, mas Jesus irá realizar Recebe vida Ressuscita Só de você passar, Deus vai impactar Recebe vida Ressuscita Pode ser seu quarto dia, mas Jesus irá realizar Ressuscita De todo controle De repente o meu chão desmoronou Minha fé se abalou e eu perguntei Por que, Senhor? Porque o mal passou e levou-me à alegria O que era festa em lamento se transformou E eu pergunto angustiado e abatido Por que, Senhor? Por que, Senhor? Jesus me respondeu assim O porquê podes não entender agora O domínio da tua vida, tudo é meu Os meus caminhos são mais altos do que os seus E os meus pensamentos bem mais altos do que os seus O problema é que me serves pelo que vê Diz o controle é teu, mas não aceitas meu querer Tenho o melhor, mas você só precisa crer Quem cuida de você, jamais perde o seu poder O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei O porquê podes não entender agora O domínio da tua vida, tudo é meu O porquê podes não entender agora O porquê podes não entender agora O porquê pedra, tudo é meu Os meus caminhos são mais altos do que os seus E os meus pensamentos bem mais altos do que os seus O problema é que me serves pelo que vê Diz, o controle é teu, mas não aceitas meu querer Eu tenho o melhor, mas você só precisa crer Quem cuida de você já nos perde o seu poder O cuidado é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele E o mais ele fará A posição que Deus nos quer nesta noite É de rendição, é de entrega, de entrega sem reservas Entrega pro Senhor nesta noite a tua casa Entrega pro Senhor nesta noite o teu ministério Entregue tudo sem reservas Porque o controle é dele Ele é o controle de todas as coisas É tudo sobre ele Tudo está nas mãos dele Te levanto agora, filho desse chão Te sustento com a destra da minha mão Eu sou teu Deus e não te desamparo, não Não há o que temer Sou teu socorro, você pode confiar Sou eu quem vou fazer a provisão chegar Ele é o teu socorro, ele é o teu sustento Ele é o meu Basta acreditar Basta acreditar O controle é meu O controle é meu Ele é o controle Ele é o controle de todas as coisas Ele tem o controle de todas as coisas Ele cuida de você Ele cuida de você Ele é fiel Ele é o teu Deus Ele não te deixa O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não vou curar O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas Oh, aleluia! Meu Jesus, me ajude com as minhas vaidades Me ajude a vencer toda maldade Tenho medo de me afastar de ti De não mais conseguir te sentir Tua presença é tudo que eu almejo Que eu me esvazie por completo de mim mesmo Pra me encher de ti, Senhor Jesus, faz morada em mim Faz morada em mim Jesus, faz morada em mim Faz morada em mim Meu Jesus, me ajude com as minhas vaidades Me ajude a vencer toda maldade Tenho medo de me afastar de ti De não mais conseguir te sentir Tua presença é tudo que eu almejo Que eu me esvazie por completo de mim mesmo Pra me encher de ti, Senhor Jesus, faz morada em mim Faz morada em mim Faz morada em mim Jesus, faz morada em mim Jesus, faz morada em mim Faz morada em mim Tua presença é tudo que eu almejo Tua presença é tudo que eu almejo Tua presença é o que mais desejo Jesus, faz morada em mim Tua presença é o que mais desejo Jesus, faz morada em mim Jesus, faz morada em mim Jesus, faz morada em mim Faz morada em mim Jesus Jesus, faz morada em mim Ai, ultimamente ando tão cansado As forças já tem me faltado Por muitas vezes penso em parar As suas promessas trago à memória Pra que me possa trazer esperança Tô precisando só desabafar Preciso entender que nada é no meu tempo Que muito aprendi em meio ao sofrimento E não me deixou jamais Tu não me deixou jamais Por meio da dor o Senhor me ensinou No anonimato me capacitou Fugir do processo anula o projeto Se não fosse Tua mão Eu não teria vencido Eu já tinha desistido Mas Tua vontade vai prevalecer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Se não fosse pela Tua graça Pra manter a chama do meu coração Mesmo tão cansado Eu não vou parar Eu não vou parar Fiz uma promessa a Ti No altar Preciso entender que nada é no meu tempo Que muito aprendi em meio ao sofrimento E não me deixou jamais Tu não me deixou jamais Por meio da dor o Senhor Por meio da dor o Senhor me ensinou No anonimato me capacitou Fugir do processo anula o projeto Se não fosse Tua mão Eu não teria vencido Eu já tinha desistido Mas Tua vontade vai prevalecer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Se não fosse pela Tua graça Pra manter a chama do meu coração Mesmo tão cansado Eu não vou parar Fiz uma promessa a Ti No altar Circunstâncias não irão paralisar minha fé Reconheço só Tua graça Pra me manter de fé Foram muitos desafios Mas eu prossegui Por isso estou aqui Jesus, estou aqui Os problemas estão tentando Calar minha voz Reservei esse momento Pra ficarmos ações Apesar de tão cansado Eu não vou parar Só me reconhecer aqui Se não fosse Tua mão Eu não teria vencido, não Eu já tinha desistido Mas Tua vontade vai prevalecer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Se não fosse pela Tua graça Pra manter a chama do meu coração Mesmo tão cansado Eu não vou parar Fiz uma promessa a Ti No altar Se não fosse pela Tua Se não fosse pela Tua graça Pra manter a chama do meu coração Mesmo tão cansado Eu não vou parar Fiz uma promessa a Ti Fiz uma promessa a Ti Morte lá na cruz Jesus, te adorarei Vai! Jesus foi me derramado Teu fé Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e Te louvar Por sentir Tua presença Pela total certeza de Tua existência Te adorarei Te adorarei Aleluia Por Teu Santo Espírito que habita em mim Por Teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora E sentir a Tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Pelo chamado pra adorar Então adorarei Te adorarei Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou o adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda que tirarem minha vida Quando chegar aí no céu Adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Ninguém vai me calar E está no meu DNA Te adorarei E ainda que tirarem minha vida Quando chegar Quando chegar Pega a Tua mão pra declarar Vai Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Cadê o barulho de glória da igreja Cadê o barulho daqueles que vão morar no céu Cadê o barulho daqueles que aguardam Daqueles que aguardam a vida do Senhor Por Teu Santo Espírito que habita em mim Por Teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Nós cantamos agora Nós sentimos Tua unção Cadê a igreja? Te adorarei Te adorarei Te adorarei Sem louva-se do meu peito Adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Sem louva-se do meu peito Adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Eu quero que você arca a tua mão pra declarar Vai bem alto que você puder, vai Ninguém vai me calar, te adorarei Está no meu DNA, te adorarei E ainda que tirarem minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está no meu DNA, te adorarei E ainda que tirarem Quando chegar aí no céu, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, eu te adorarei Te adorarei, eu te adorarei Te adorarei, eu te adorarei Quando chegar aí no céu O grande dia vem O grande dia vem Em quem nós encontremos com Ele na eternidade Todos esperam A tua história foi escrita Para inspirar Cada detalhe da tua vida Para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em ti E as nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história E a história não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado E hoje você é o resultado Dos dias nobrados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender Filho, estou te montando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando a ser forte Filho, estou te ensinando a ser forte É pra você crescer Filho, estou te ensinando a ser forte Filho, estou te ensinando a ser forte Filho, estou te ensinando a ser forte E está tudo bem Você está assim Confia em mim Confia em mim Parar pra descansar um pouco Você pode, mas levantar de novo e Não deixe o cansaço querer te fazer Ficar parado aí Tá quase Perceba o quanto você caminhou E olha o que você conquistou Não deixe o cansaço querer te fazer Ficar parado aí Cansou, mas vai, avance mais Você não vai parar, quase chegando, né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Cansou, mas vai, avance mais Você não vai parar, quase chegando, né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Vencer Parar pra descansar um pouco Você pode, mas levantar de novo Não deixe o cansaço querer te fazer Ficar parado aí Tá quase Perceba o quanto você caminhou E olha o que você conquistou Não deixe o cansaço querer te fazer Ficar parado aí Cansou, mas vai, avance mais Você não vai parar, quase chegando, né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Cansou, mas vai, avance mais Você não vai parar, quase chegando, né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Tô mandando recursos pra você É isso aí Eu tô tirando teu cansaço E com meu abraço Sente esse vigor Que vai fazer você chegar Você lutar A tua trajetória só começou Eu tô mandando necessário Tenho uma comitiva Pronta pra lutar E quando você não der conta Eu entro em cena E faço você E faço você E avance mais Eu sou mais, mais vai, avance mais Você não vai parar, quase chegando, né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Eu sou mais, mais vai, avance mais Eu sou mais, mais vai, avance mais Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Vencer Vencer Eu mando recursos Pra você Vencer Eu já tentei de tudo Correndo pelo mundo Buscando encontrar alguma solução Dificilmente alguém me estendeu as mãos Sem forças para caminhar Somente a fé pra continuar Acreditando Foi quando eu ouvi falar Que por ali ia passar Jesus Eu já não tinha nada mais o que perder Então eu resolvi tentar Me arrasquei até chegar Só pra te tocar Só pra te tocar Só pra te tocar Só pra te tocar Eu te toquei Foi quando de repente eu sarei Saiu virtude das suas vestes Por apenas te tocar Imagina quando eu te abraçar Imagina quando eu te abraçar Eu te toquei E a sentença que estava em mim Foi anulada no momento Em que o Senhor falou pra mim Filho Filho A tua fé te salvou Foi anulada no momento Aleluia Ele é um todo poderoso Foi quando eu ouvi falar Filho Que por ali ia passar Jesus Eu já não tinha nada mais o que perder Então eu resolvi tentar Me arrasquei até chegar Só pra te tocar Só pra te tocar Eu te toquei Foi quando de repente eu sarei Saiu virtude das suas vestes Por apenas te tocar Imagina quando eu te abraçar Eu te toquei E a sentença que estava em mim Foi anulada no momento Em que o Senhor falou pra mim Filho A tua fé A tua fé te salvou O mesmo Deus que começou em mim A sua obra É o Deus que te visita agora Que conhece toda a sua história Essa enfermidade Essa enfermidade vai sair Mesmo que pareça Até o fim Toque na sua obra Seja curado Seja curado Seja curado agora Seja curado agora Eu te toquei Eu te toquei Foi quando de repente eu sarei Saiu virtude das suas vestes Saiu virtude das suas vestes Por apenas te tocar Imagina quando eu te abraçar Eu te toquei Eu te toquei Eu te toquei Eu te toquei E a sentença que estava em mim Foi anulada no momento A glória em que o Senhor falou pra mim Filho, a tua fé te salvou A tua fé te salvou A tua fé te salvou Mesmo você não vendo Deus está sempre com você Movendo o impossível Tudo para te surpreender Tem algo acontecendo No mundo sobrenatural Você não está vendo Mas eu sei que isso é normal O olho natural não vê coisas do céu Mas creia no agir do Deus Emmanuel Que sempre está contigo Te livra do perigo Quem move o céu por ti É o seu melhor amigo O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Pode acreditar O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então Acreditar O céu está trabalhando O céu está trabalhando O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Pode acreditar O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então Acreditar O céu está entrando em ação O céu está quebrando os grilhões O céu está guerreando Ao teu favor A tua adoração subiu E o céu já levantou O céu está entrando em ação O céu está quebrando os grilhões O céu está guerreando Ao teu favor A tua adoração subiu E o céu já levantou O céu está entrando em ação 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 A tua adoração subiu E o céu já levantou O céu está trabalhando O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo, pode acreditar O céu não tira as périas, você pode descansar O céu está fazendo e mesmo não vendo Tem algo acontecendo, você pode então acreditar O céu está fazendo e mesmo não vendo Tem algo acontecendo O Senhor está curando feridas aqui hoje, quem crê nessa palavra? Boa, aleluia! Essa noite foi difícil, pai Quis dormir, mas o sono não veio Tô cansado, esgotado, precisando de conselhos Mas não quero outro alguém que não seja o Senhor Só tu sabes o tamanho do vazio a minha dor Há momentos que parecem que eu não vou suportar Mas sei que quando estás comigo, eu consigo acreditar As minhas feridas que doem tanto, amanhã serão remédio pra curar As dores de alguém que eu não conheço mais, precisa escutar Que o Deus que mudou minha história Não deixa sozinho um filho seu Nada poderá frustrar o que o Senhor me prometeu Oh, aleluia! Oh, aleluia! O lugar que você foi machucado é o lugar Onde Deus vai te usar pra curar Oh, aleluia! Mas não quero outro alguém que não seja o Senhor E só tu sabes o tamanho do vazio a minha dor Há momentos que parecem que eu não vou suportar Mas sei que quando estás comigo eu consigo acreditar As minhas feridas que doem tanto amanhã serão o remédio pra curar As dores de alguém que eu não conheço mais precisa escutar Que o Deus que muda a minha história não deixa sozinho o filho seu Nada poderá frustrar o que o Senhor me prometeu Eu venci a noite escura, suportei minhas angústias Estou mais forte do que ontem, o medo não mais me consome Eu venci a noite escura, suportei minhas angústias Estou mais forte do que ontem, o medo não mais me consome As minhas feridas que doem tanto amanhã serão o remédio pra curar O nome do Senhor será glorificado através da tua vida Através do teu testemunho, através da tua história E nada e nem ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na tua vida Não deixa sozinho o filho seu Nada poderá frustrar o que o Senhor me prometeu Pega as suas mãos e loupe As minhas feridas que doem tanto amanhã serão o remédio pra curar As dores de alguém que eu não conheço mais precisa escutar Que o Deus que mudou minha história Não deixa sozinho, Ele não te deixa sozinho, Ele não te deixa sozinho Ele não te deixa sozinho, Ele não te deixa sozinho Nada poderá frustrar o que o Senhor me prometeu Receba o consolo, receba o abraço do Senhor aqui neste lugar Aleluia O que o Senhor me prometeu Ainda tá de pé toda palavra liberada do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa Sobre o seu ministério, continua de pé Aleluia Glória